COMBO! Se inscreva no canal, habilite a notificação, deixe seu joinha Porque isso mostra que você gosta do canal Faz com que o Youtube mostre mais vídeos pra vocês Senão ele faz desaparecer aí o canal da sua vida Então interaja e também Acesse nosso site combifinito.com.br E nossas redes sociais Ariel, Cisaleptecos e Combifinito Inclusive minha rede social tá aí embaixo pra vocês seguirem Facinho. Mas antes de eu explicar Pra vocês o Kage Nós temos que explicar o que é que o poder Que tá em volta dele Representa, envolvido no Ryu também E também com o Akuma Que é o Satsui no Hado Que é o poder maligno Que toma conta de um guerreiro Quando ele quer muito poder e ele faz com que A humanidade dele acabe sendo Parte dela descartada O Ivo Ryu e o Ivo Akuma São personagens São lutadores que acabam fazendo uso Do Satsui no Hado Pra poder ficar mais poderosos Só que isso faz com que essa entidade maligna Tome conta de uma parte do corpo deles Da consciência deles Só que há um momento na história de Street Fighter Que o Akuma Ele se deixa levar totalmente Pelo Satsui no Hado E ele se torna o Oni Akuma Que seria o Satsui no Hado no corpo do Akuma Descartando toda a parte Humana do personagem E ficando somente a parte maligna Tanto que a gente vê aí Nesse vídeo que é do Street Fighter 4 Onde ele fez aí uma aparição mais forte Em que ele tá realmente Uma cara de demônio Só que aquele ali ainda é o Akuma Agora em Street Fighter 5 Nós temos o Kage E esse Kage Ele não é o Ryu Isso que fica É o próprio corpo A sua própria forma física Então a gente percebe Que na história do Street Fighter 5 O Ryu Toma conta do Satsui no Hado Ele não deixa ser consumido Numa luta contra o Nekale inclusive Ele meio que Expurga esse poder Só que ele fica dentro dele ainda né Porque isso faz parte do Ryu E do Gouki né Do Gouki Do Akuma Só que daí esse poder Esse Kage Ele fica incomodado Entre aspas E resolve então Mostrar pro Ryu Que ele não é nada Sem o poder do Satsui no Hado Então ele toma essa forma física E aí ele aparece agora No Street Fighter 5 Qual a importância disso ainda? A gente não sabe A gente vai saber Através do modo história Do personagem Que eu vou mostrar pra vocês Nesse vídeo E também através do futuro Do Street Fighter 5 Que talvez Vai explorar mais disso Mas antes Vamos ver o que esse personagem É capaz Ele tem aqui Os poderes básicos O Hadouken dele Não sai da mão Só o Hadouken Que você faz com Meia Lua pra trás Que é exatamente O Hadouken do Akuma Ele tem o Shoryuken também Bem poderosinho por sinal Tem o Tatsumaki Que é a giratória Que ele faz Com o pé pra frente Não gira Só faz o pé pra frente Que possibilita Depois que a gente faça Mais combos Vamos imaginar aqui por exemplo Dá pra fazer Boas combinações com isso Inclusive dá pra melhor especial Aí vamos tentar Errei Vamos tentar mais uma vez Ih não tá saindo Aí Aí É muito legal O especial dele Mas é O do Evil Ryu Embora ele pareça com o Evil Ryu Os golpes também Ele não é o Evil Ryu Pode parecer uma desculpa E tudo mais Mas dentro da história Isso pode ter importância Outro negócio interessante Dele Que é esse golpe aqui Parece um pouco do Nekali Aquela pisada do Nekali Não sei se eles podem Ter relação ainda E o V Trigger 2 Que possibilita Que a gente faça Especial bonito Que é o mesmo especial Do Akuma E do Evil Ryu Também Então a gente vai agora Pro modo história Pra poder ver O que é que esse Kage Traz de especial Dentro da história Street Fighter V É Passando novamente então Ele é o poder Do Satsui no Hado Personificado Ou seja Ele criou um corpo Pra poder existir Fora do Ryu E assim ele pressionar O nosso personagem Protagonista do Street Fighter V Pra mostrar pra ele Que ele não é nada Sem o poder Maligno Eu já joguei esse modo história Porque enquanto eu fiz A gravação anterior Deu um problema Não pude utilizar Então agora eu vou passar De novo com vocês O Ryu inclusive Desde a chegada Do Arcade Edition Ele tá nesse estado De meditação Dentro da história Meio que pra tentar Deixar esse poder De lado Só que daí a gente percebe Que esse poder vai chegando Vai aparecendo Olha lá Aquela Sombra lá atrás Inclusive Kage Significa sombra Então seria o lado Sombrio do Ryu O Evil Ryu É mais ou menos isso Só que novamente É no corpo do Ryu Esse não Coroce 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 O Kage Tá aí só pra matar Ele só quer matar Inclusive meu Aparece ele falando esse Coroce E daí Simplesmente pula Pra uma luta dele Com o Sagat E o Sagat A gente sabe É um dos arqui-inimigos Do Ryu E esse personagem Então o Kage Tá aí pra tentar mostrar Que o Ryu Não conseguia derrotar Os inimigos dele Mas ele pode derrotá-los A luta é bem tranquila No modo história Bem fácil Um round só E aí a gente vê a evolução da história Opa, ganhamos os FMs aí O Sagat dizendo Assim que é o negócio Deixar Ele dizendo que a força Não vem desse homem A força não vem do Ryu, né? Tanto faz Sem mim Aquele homem Se torna uma carcaça vazia Falando que o Ryu Não é nada assim Hum, veremos Mais uma coisa Eu posso garantir Não sinto medo nenhum De você Você não tem a força Para esmagar o espírito do rei Não sente medo nenhum Olha a cara do Sagat Para quem não tá sentindo medo E a animação do Kage Parece muito com aquele Devilman Da Netflix Pare de proferir absurdos Absurdos Você vai perceber em breve A essência da verdadeira força Está em mim Aí ele desaparece É como se ele tivesse sim Um corpo Hum, Ryu Agora eu entendo contra o que você está lutando O Sagat reconhecendo a... A luta que o Ryu vem tendo desde o Street Fighter Alpha 3 Que é quando o Evil Ryu ficou mais... Poderoso É... Ele desaparece como se ele sim Tivesse um corpo Mas ele ao mesmo tempo fosse uma sombra Então isso ainda não fica claro Porque olha Ele aparece do nada nos lugares Agora contra o Akuma Garoto Garoto? Não, apenas uma sombra Ele confunde aí o... O personagem, né O Kage com o Ryu Estou certo que você não... Estou certo que você sabe muito bem quem eu sou Luz não pode existir sem sombra Eu sou o verdadeiro poder Eu sou aquilo que você procurava Lembrando que o Akuma tem o poder do Satsui no Hado dentro dele Petulante Você não é nada Além de uma silhueta sem alma Aí vem a luta do Satsui no Hado Que é o Kage contra o Akuma Uma luta bem interessante Errei Pra acabar bonito Estava dando uma enrolada Pra poder fazer uma sequência Depois acertar o especial Mas ainda falta treino Esse personagem é novo Até a gente pegar o jeito Mate todos! Todos! Destrói tudo! Se você não é capaz disso O que você chama de lutar não passa de pura hipocrisia Estou dentro de você, idiota No entanto, você decidiu manter essa parte acuada Que é o Akuma Tentando deixar o Satsui no Hado de lado Por ser fiel às suas preciosas leis celestiais Tente ou já Lutar, nocautear, matar, Guuruchu Não há propósito para a força senão esse A resposta é óbvia Porque eu venci Passar de humano para além de humano Para além de um demônio E ascender ao paraíso Uma mera silhueta como você jamais compreenderia Aí o Akuma tenta pegar no sentimento Ó mano, muita cara do Devilman Você fala de força e vitória O verdadeiro punho não advém da força do corpo Nem pode ser criado pelo Satsui Observe e aprenda É como também se o Akuma estivesse tentando ficar mais forte Sem usar o Satsui Isso é um detalhe bem interessante Ele desmerece o Satsui E diz que nada pode ser conquistado com ele Uma sombra que não pode ser contida nem domada Diga Esse foi o caminho que você escolheu, garoto Falando do Ryu, obviamente Será que esse foi o caminho que o Ryu escolheu? Obviamente que não foi Porque a gente já sabe que ele Tá tentando deixar o poder do Satsui de lado Eu sinto o cheiro do seu sangue Sinto que você está aqui O poder é meu Aquele ali E aquele ali também Eu derrotei todos Aqueles que você queria derrotar Eu os derrotei Da hora que ele mostra que o Ryu Não conseguia derrotar ele sim Você se conformou? Eu sou a parte mais forte de você Eu não posso abdicar você Não pode desfazer dele No entanto Me recuso a aceitar que seja eu E aí? O que você vai fazer agora? Você quer lutar comigo? Me derrotar? Como você acha que é capaz disso? Por que? Eu não vou lutar contra você Tipo, você faz o que eu quero Porque ele vai pra cima O Ryu tem que fazer alguma coisa, né? Mas o Ryu falou que não ia lutar Aí depois Durante a apresentaçãozinha Ele fala que vai Não dá pra entender Vamos ver Olha lá Eu vou lutar Mas não estou tentando te vencer Contudo Não quero perder também O que? Não vou lutar Toma essa, Ryu Não quer lutar Então eu luto Toma esse soco no estômago Aí vem o final Que, tipo Não dá pra entender muito Se você acha que pode me corromper Que pode me destruir Vai em frente Mas se não quiser Desista É Miserável Por que você não tem medo de mim? Se seu desejo for existir Exista Se for partir, parta O Ryu tá muito Sério Eu vou seguir como eu tenho feito Fazer O que eu bem entender E aí o bicho começa a sumir É Você acha Você acha que é mais forte do que eu? Mas como? Eu sou Aí vai embora Aí o Ryu, tipo Se vê Satisfeito com o que ele viu É como se o Ryu Definitivamente Tivesse superado O Satsui no Hado Só que Por que que eles trariam Esse personagem O Kage Pra ele ter uma importância Tão pequena Por isso que eu acho que no futuro De Street Fighter 5 Dentro de um modo história nível 2 Porque ele já teve um modo história Que não foi muito bom Mas no modo história parte 2 Pode ser que a gente veja Isso avançando Esse poder do Satsui no Hado Sendo mais importante E o Ryu lutando novamente contra ele Por que que eu penso isso? Porque Street Fighter 5 Se passa antes da 3 E no Street Fighter 3 Nós temos a presença do Evil Ryu De alguma forma Então Eu acho que não acaba aí Não para aí A gente vai ver mais do Kage E mais do Satsui no Hado O Evil Ryu E até mesmo o Oni Quem sabe no futuro Então Eu quero saber o que que você Pensa de tudo isso O que que você achou Do que você viu aí No modo história do Kage Dos golpes dele Do que tem a ver O Satsui no Hado Dentro do modo Dentro da história Street Fighter 5 Se o Ryu pode chegar A ter uma forma Oni E se o futuro De Street Fighter 5 Vai trazer mais Desses personagens Usando os poderes malignos Então deixa aí O seu comentário Sempre na paz Do senhor Dan Que falou que veio do futuro Para dizer que o Evil Ryu Tinha chegado no game Daí eu fiz uma correção Para ele E agora ele vai ver esse vídeo E vai entender Um abraço Até o próximo vídeo Do Combo Infinito Valeu